Sobre o curso de literatura, nesses dois meses e meio, eu pude ter uma visão geral, porque muitas obras eu não li. Algumas eu tinha lido no colégio, eu pude relembrar aqui, ter uma outra visão do que eu tinha do livro, uma visão mais crítica. Pegar gosto mais pela leitura, não conhecer apenas a história pela história, porque isso é fácil, mas ter um contexto histórico, um contexto literário que é super importante.